Hoje você vai saber as características físicas que o ajudarão a identificar um cachorro Pitbull verdadeiro. Olá seja bem vindo a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sino de notificações. Para não perder meus conteúdos semanais. Continue assistindo até o final, porque hoje você vai aprender as características físicas que vai te ajudar a identificar um Pitbull verdadeiro. E no final eu tenho uma informação muito importante para você. É importante saber que o termo Pitbull é frequentemente usado incorretamente para descrever várias raças de Terriers. American Stafford Terriers. No entanto, o Pitbull americano é o único Pitbull verdadeiro. Existem várias características físicas que o ajudarão a identificar um cachorro Pitbull verdadeiro. Mesmo quando o filhote. A cabeça do Pitbull americano, é quadrada. Filhotes de Pitbull tem pele solta ao redor da cabeça, fazendo com que pareçam empolgadas. À medida que crescem, a pele empolgada se estende sobre as bochechas e pescoço grosso. As orelhas pontudas caem para frente, e permanecem assim, a menos que sejam cortadas. E é fácil de pentear. Os Pitbulls perdem a força. Mas raramente você encontrará grandes aglomerados de bolas de pelo. Bom gente, eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Se você quer aprender os truques mais usados para destrar cachorro. Conheça o livro que está impressionando muitos donos de cães. O link está aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário. E também vou deixar aqui abaixo na descrição. Um mini artigo com todos os cuidados que você precisa para ter um cachorro saudável, e livre de doenças. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, e compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para o canal. Até mais e fique com Deus.